É, Renan, chegou um dia muito esperado pela gente e pela galera aí, hein, mano? Qual que é, meu mano? Vai, rapaz, de ir te comer pamonha, né? Vamos comer pamonha, porque eu tô com fome. Mas pamonha, homem, dá onde? Nosso milho tá pronto, homem? Louco, falta muito pra ele tá pronto, mas, mano, brincadeiras à parte, chegou o dia da gente comprar maquinário pra fazer celular, mano, você tá doido? Então tá, cara, a gente vai lá pra loja, então, é isso? Não, mas vai lá na padaria, né? Vamos lá comprar máquina de celular na padaria. Ô, homem, vem cá que eu vou te pegar pelas orelhas. Rapaz do céu. Cara, o que a gente tem que fazer? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente precisa... Eu tô tentando entrar na minha escândula, mas tu não quer deixar. Cadê, homem? Deixa eu entrar na minha. A gente precisa, Renan, a gente precisa de um trator e um caminhão. Como da outra vez você carregou, deixa a gente caminhãozinho agora, né? Para de caminhão, então, homem. Eu vou lá com o T8. Esse cara tá complicado. Ô, galera, vocês gostaram aqui do estacionamento meu? Eu entrei de rec e violar ele, ó, ó. Só que tem um pequeno probleminha aqui que eu vou fazer, que eu acho que o Renan esqueceu, mas eu não esqueci, não. Que é aumentar a carroceria da Scania antes de colocar o negócio lá. Não, mas ficou bonito, cara. Para de criticar meu trabalho, hein? Fazendo favor, hein? Se não passa por cima de vocês, Scania e tudo. Coisa linda de se ver, né, mano? Tá, deixa eu colocar aqui. E a galera viu também que essa Scania aqui tá muito, muito certinha, né, rapaziada? O Scania top aí no Google nem um pouquinho. Beleza. Esperamos aí que não vai ter nenhum problema. Não, você aumentou a carroceria? A sua carroceria ficou dentro do pênalti do trator lá. Vai daí, vem cá, tá lá. Vem comentar. Vambora, eu vou indo aqui porque tô escando a mais rápido e o meu trator não. Então eu tô indo. Rapaz, o Chuck tá me encarando aqui, vou sair daqui. Oxi, sai de mim, rapaz, que é isso. Vambora. Vamos embora, filho. Acelerar no último que dá o teu oitão aqui, bruto. E a gente vai ter que trazer um reboque daquilo lá de armazenar a silagem, né? Isso aí, rapaziada. Como sempre, mano. Se inscreva no coloente agora, deixa o likeão pra dar uma coisa pra gente. Se inscreva no canal, mano. E vamos embora com nós aí, porque silagem é uma coisa muito top de fazer, doido. Verdade. E eu vou falar uma coisa aqui e vou instalar. Quem não deixar o like nesse vídeo, o dedo vai cair, viu? Vai cair. Vai cair, homem. Tô brabo. É isso, que é isso. Você vai bater, você vai dar uma bicuda na porta da tua casa, com a pontinha da unha. Você vai ver, vai ficar doendo doidíssimo. Não, rapaz, eu vou falar a verdade pra vocês, cara. Que que custa dar um likezinho ali e vai cair o dedo, homem? Verdade, verdade. Deixa o like pra nós, cara. É muito importante o like de vocês, galera. Eu tô brabo, está ali, sabe por quê, cara? Filha da mãe, só por causa disso, eu vou te moer agora na porrada. É isso, cara. Você tá querendo bater lá no T8 dessa aqui, cara. Não, galera, eu vou arrebentar essa escanadeira agora dessa árvore aqui no pau. Vou arrebentar, cara. Você tá muito rebelde, viu? Rapaz, eu sou um homem. Eu tô vindo bem de boa, o cara vem e bate na minha traseira desse jeito aí, homem. Acabou o freio, homem. Eu não queria bater na tua traseira, mas trem grande aí. Ah, trem grande. Eu vou mostrar pra você o que que é grande, viu? Não, eu nem vi. Meu, Mário, eu quero ver como é que vai ser colocar uma escanadeira. Tem que ser grande, né, mano? Porque eu tenho o tamanho daquele campo ali. Ô, rapaziada, uma coisa que eu tava pensando aqui. O que vocês acham de botar o Renan pra correr com uma escanadeira de uma linha num tratorzinho? É, mas vai ser bom. Vai, vai ser bom também. Eu enfiar a mão na tua orelha. O que que você acha? Eita, eu tentei bater naquela cancela ali, mas foi mais rápido. Eu já tô brabo. Hoje eu saí de pimenta, eu tava até querendo incorporar em mim, cara. Eu tô brabo hoje. Vamos entrar aqui, galera. Eita, nós. Abre pra nós. Você viu o cara abriu pra nós ali, sabe? Ele nem resmungou, filho. Pô, ela abre as tampas, mano. O que que você fez pra abrir as tampas dela? É o X. Mas tem que tá selecionado o bagulho dela, mano. Eita, que ele tá mexendo no suspensão ar. Peraí que eu não tô enxergando direito, acho que tá bom. Tá bom, cara. Você vai subir em cima da rampa? Quando bater, porque tá certo, né? Tá, então compra a ensiladeira que eu vou colocar a bicha aí em cima. Vai, compra aí. Vambora. Agilizando o serviço aqui pra nós. Tá, forrageira. Temos que pegar uma forrageira mais forte que tem, mano. Que seria mais forte e mais rápido, né? Vamos ver aqui. Sim, então... Seria uma Jonas Deer, será? Quantos cavalos tem? 811? Ó, é o seguinte, Sterling. Enquanto você vai pegando aí, eu vou pegar uma ensiladeira, uma... Uma carreta, né? Uma carreta da Krone aqui. O Aclés tem uma de 925 cavalos aqui, mano. Pangaré. Colocar aquele rodão, a cobertura que você está ligado. Pra que eu quero placa? Rapaz, a Krone é mais forte, hein? Não quero placa, não, cara. Vamos pular... Vamos pular a Michelin aqui. A Krone é mais forte mesmo. Tem outra não, viu? Vai arrendar ou vou comprar, homem? Então pega isso aí. Vai, rapaz. Deixa eu ver. Tem 9 metros? Deixa eu ver se não tem maior. Eu vou arrendar isso aqui, viu? Eu quero que se dê tudo aqui, viu? Aqui, ó. Cadê a galera? Aqui o trem aqui, ó. E é 9 metros. 9 metros acho que é maior. Vamos pegar já o trem aqui, engatar no outro trem ali e levar o trem lá pro trem da fazenda. É tudo trem aqui hoje. O negócio é levar uma Krone, mesmo. Vamos levar a Krone, que a Krone que é a cara. Pegar uma clone aqui. Eu comprei que eu já vou engatar o T8zão aqui no reboque e eu já vou levar a bicha pra ir pra gente já colocar lá em cima aí. Eu vou deixar pneu padrão pra ver, porque talvez ela não caiba dentro do caminhão lá, né? Prontinho, tá engatado aqui o reboque. Lá na série eu troco. Engatou o reboque? Engatei. Eu vou engatar agora a Krone aqui. Deixa eu dar mais uma resuminha aqui, galera. Aqui nós é muito manobrista, galera. Aprenda em 40, hein? Aí, ó. Ah, uma coisa que a gente tem que levar também, mano. Tem alguns daqueles fluidos de insulagem ali, não pode esquecer de pegar aqui. Poxa, joga lá atrás do scanner ou lá atrás, lá dentro do reboque, homem. Vai entrar de ré ou de frente ali? Será que vai caber, homem? Vamos pra três... Ih, rapaz, não vai caber não, hein, Staley? Vai não? Vai ter que ir em cima daqui a gente novo? Vai. Vai, nós tá precisando pegar um negócio de transporte mais da hora que isso aí, porque... Já vou ter que ficar aqui pra passar a gente. Já vou ter que ficar aqui pra passar a gente. Então, sei lá se esse negócio prendeu. Desliga ela. Prendeu foi nada, cara. Agora prendeu, parece. Dá uma olhada. Prendeu, mas não prendeu. Rapaz, eu tô com medo desse trem cair, moço. Onde que a gente vai tacar esses aditivos aí? Cabe aí atrás do caminhão? Não, bota aqui dentro, aqui mesmo, da carreta aqui, homem. Cabe, cabe. Não pode esquecer de tirar depois, hein. Não, não, oxe, rapaz. Não é de mim, fraco. Eu vou esquecer. Ih, homem, parece que... Parece que bugou o trem aqui. Eu acho que esse aí não ia sair, não. Homem, bugou aqui. Você passou super bond aqui, por que, homem? Uai, homem, o trem bugou. E esse negócio que eu acho que não dá pra... Pra resetar, né? Palit, que pena. Meu Deus, cara. Vamos te conectar. Cadê, cara? O que tá acontecendo aqui, cara? É, esse negócio aqui não dá pra colocar, não. Não dá pra pegar, não. É, e eu não queria falar nada também, não, mas... Ah, deixa essa porcaria aí. Vambora. Eu peguei três ali. Três vai dar. Cara, eu acho que deu ruim aqui na gravação, hein. Por quê? Porque do nada... Pera, será que tá gravando uniforme de simuletro, cara? Eu acho que é melhor ele dar pauzinho pra ver, né? Se tiver, tá certo. Não, 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 tá gravando, tá gravando, tá gravando, tá. Tá gravando, acho que tá, rapaz. Pô, mas que filho de rapariga, mano. Tô tentando entrar na máquina, entrar no caminhão. Mas homem do céu, eu não sei. Eu tô com medo, cara, por que tá gravação de vídeo de andamento. Eu não sei se tá gravando o Farm Simuletro em si, porque eu apertei um atalho aqui e parou de gravar e começou de novo. Eu não entendi o porquê, mas tá bom. Não vai. Se você quer parar pra vir, não é para. Mano, é melhor. Vamos dar uma pausa. Vai, dá na volta aí, galera. Carma aí. Tute a carma. Tute a carma aí, galera. Estela, aparentemente, o trem ali tava gravando, cara. Só que, né, é daquele jeitão, né? Coisa boa, né, mano? Dos males aí, o menor, né? Então, vambora. Então. Cara, só que tem um problema. Olha esse lixo aqui, velho. Deixa eu ver. O que aconteceu, homem? Cara, eu tô brabo, mano. Essa Scandia aqui não vale pra nada. Vai ser a última vez que ela vai trabalhar aqui e depois ela vai pra casa do Beleléu, beleza? O que aconteceu? O que aconteceu? O negócio fica saindo aí, ó. Faz hora que eu falei nele. Não é que eu saí, ela tava pulando ali sozinha. E eu tô vendo que ela tá balançando. Galera, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. Olha o que importa, ela. Olha o jeito que tá indo, meu Deus do céu, mãe. Mano. Eu vou te falar, viu, galera? Hoje o trem aqui na fazenda tá meio conturbado aqui, viu, homem? É uma máquina que vale pouco aqui em cima desse cânio, né, mano? Não vale quase nada, né? Então, tombar não tem problema. É, não tem problema não, cara. Oxi. Meu Deus, todo torto. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, vai tombar, galera. O estário vai devagar, senão vai tombar, homem. Tá devagar, rápido. Vai tombar de qualquer jeito seguido. É, e eu acho que eu tô esperando devagar. Não vai subir aí, não, cara. Talvez, vamos ver. Não, eu tô acelerando. Você tá? Eu tava tentando ir devagar, não. Já tá devagar porque tá faltando força, né? Olha lá. Meu Deus do céu, galera. Que trabalho. Puxa, Maria. Nem com a enxão erguida tá querendo subir, ué. Não, pelo amor de Deus, cara. Vamos passar essa escana nos pila aí. Porque tá complicado essa escana aí, cara. É, tá meio complicado mesmo, mano. Esse jeito não vai ter jeito, né? Olha isso. Meu Deus, vai tombar. Galera do céu, vai tombar. Viu, pai? Meu Deus. Vou até ligar o alerta aqui, cara. Porque o trem tá perigoso. Segura nas mãos de Deus. Vambora. O trem tá perigoso. Olha a câmera de dentro aqui, né, galera. A gente não enxerga o perigo. Porque a gente não vê, o coração não sente, né? É, exatamente. Inclusive, agora vai tombar... Ai, ai, ai. É... Então. Então, né, Estelle? O que aconteceu aí, cara? Não sei, né? Nunca nem vi. Então, né, galera? Olha aí. Meu Deus do céu, cara. Ela não volta agora, né? Ah, cara. É, galera. É, galera. É, galera. Eu acho que a gente acabou perdendo aí a máquina... A máquina inteira com o caminhão e tudo agora, viu? Talvez daria pra nós buscar a máquina lá, na carregadeira. Eles estão com isso aí, né? É, eu acho que sim, hein? Você quer tentar, homem? Rapaz, não sei se seria o certo, não. Mas dá pra nós tentar, né? Você quer que eu vá lá buscar? Ou o que você quer que a gente faça? O que eu quero? É. Acho que eu quero ir no bairro do Nachano. Mas de novo, cara. A gente nem... Ah, não. Ah, volta aqui, Estelle. Oi, Estelle. Estelle, é. Oi, Estelle. Cadê? Onde que fica? Rapaz, o homem sumiu, galera. Ah, eu vou embora também, cara. Eu vou deixar essa escana tombada aqui. Tomei aí, galera. Deixa esse trem aí. É, eu vou aqui no meio do mato, dá uma cagada aqui, entendeu? E vambora. Tomei aí, gente.